Goku conseguiu, com a Genkidama que ensinei a ele, ele conseguiu vencer Frieza com a extraordinária Genkidama, que maravilha! Como é? O grande Frieza foi derrotado por aquele idiota! Não pode ser! Como isso aconteceu? Eu não acredito! Oh, não! O vitorioso foi Goku, e para seu governo nós também fomos Piccolo continua vivo, isso quer dizer que vamos voltar ao nosso planeta Ao ataque, amigos! O ataque extraordinário dos poderosos... Jesus! Cometas clavejantes! Cometas clavejantes! Cometas clavejantes! Cometas clavejantes! Cometas clavejantes! Bolsa de sangue! O que foi isso? Kometas clavejantes! A brincadeira acabou. Ah, temos mais visitas do que de costume. O que é isso? Espoter? Recon? Ei, viva! Ah, vencemos as forças especiais, Guinew! Droga! Eu não posso ficar aqui neste lugar! É melhor se acalmar, amigo. É muito fácil cair no inferno, mas acontece que é muito difícil sair deste lugar. Nada é impossível para o Grande Rico! O Grande Salto Especial Rico! O Grande Salto Especial Rico! Não é impossível para a terra, mas não é impossível. O Grande Salto Especial Rico! A Grande Salto Especial Rico! Não é impossível para o Grande Salto Especial Rico! Ah! Ah!